Boa noite, senhor presidente, colegas e delegadores. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo neste momento. Boa noite, meu amigo Lila, que se faz presente hoje aqui na sessão. Seja bem-vindo. Todas as pessoas também que se fazem presente aqui na plenária. Senhor presidente, gostaria de iniciar minha fala agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui hoje, cumprindo com o meu papel de legisladora. Quero mandar uma aula especial hoje para minha amiga Beth, que está aniversariando a esposa do meu amigo Renato. Feliz aniversário, Beth. Que me esponça te abençoar imensamente, minha querida. Queria hoje também parabenizar a comissão da festa de vaqueiros, que aconteceu no município no final de semana passada. Evento esse que mobilizou o nosso município, os ambulantes que vendem sua água, que vendem sua cerveja. Ou seja, mobilizou todo o comércio macajubense. O evento foi muito elogiado pelos visitantes e também por muitos macajubenses. Principalmente na valorização com a premiação das pessoas, dos vaqueiros. Coisa que antes não era tão valorizada. Foi valorizado todas as categorias, imprimiado todas as categorias. Porém, com algumas críticas relacionadas às bandas, algumas falhas. E como qualquer outro evento, é natural. Eu acredito que na próxima, ano que vem, o gestor possa olhar um pouquinho essas críticas e possa fazer diferente. Em relação ao precatório, quando o meu amigo, o nobre colega Alisson Santana, falou que já tinha sido orientado por um advogado, eu pensei ali, disse, não, eu tenho que externar o meu pensamento. Eu senti falta da consulta do advogado na época que poderia ter pago o nosso dinheiro. Senti falta, poxa, quando a gente estava aqui nessa casa, eu como plateia, reivindicando os direitos, junto com o sindicato, com o meu povo todo sindicalizado. Não poderia esse advogado ter orientado ele naquela época? Poxa, atrasou mesmo a consulta, viu? Atrasou. E como atrasou? Infelizmente. Mas eu quero dizer a todos os professores que fiquem tranquilos que o precatório é direito, é nosso e logo mais estará no nosso bolso. Tenho certeza e também tenho certeza que o gestor não vai se impor em momento algum de pagar esse dinheiro. Até porque o nobre colega Alisson se equivocou também quando disse que eu tive reunião com o gestor. Eu não estava em reunião com o gestor. Se ele não ouviu, o nobre colega Sandrinho, ele deixou bem claro que tinha sido ele, Paulo, e o nobre colega Certo. Eu não estava nessa reunião. Eu tive uma conversa com o presidente do sindicato relacionada ao precatório, relacionada à agilidade. Ontem aconteceu um evento que foi relacionado à campanha mundial de prevenção ao câncer de mama e colo do útero. O primeiro atendimento noturno voltado para as mulheres do nosso município. Quero até pedir desculpa às minhas amadas mulheres por não estar presentes nesse evento. Ontem viajei e cheguei tarde. Não tive como marcar presença. Mas o objetivo é incentivar o autocuidado das mulheres e a coleta de exames preventivos promovidos pela Secretaria de Saúde. Gostaria de chamar a atenção, mais uma vez, para as nossas divas. Para a importância da prevenção, para que tenha um diagnóstico precoce. Para que possa ser tratado com câncer de mama e de colo de útero. Então, mulherada, se liga na dica, na informação. A informação, a prevenção e o cuidado são palavras-chave para o resultado positivo de um futuro câncer de mama ou de útero. Certo? Dia 2, nós vamos novamente às urnas. Dia 2 não, desculpem. Dia 30. Próximo domingo, iremos às urnas. Novamente. Quero pedir a todos os macajubenses e a todas as pessoas que me escutam para que voltem consciente. Para que voltem para o melhor, para a nossa Bahia e o nosso Brasil. Nossa Bahia, ela precisa avançar. Precisa avançar. Precisa continuar avançando. E o nosso país, o nosso Brasil, não pode ficar e continuar como está. Então, votem certo, votem consciente. O nosso país não pode continuar com o descaso que está. E a nossa Bahia precisa continuar avançando. Vote certo, vote consciente. Boa noite a todos.